A Organização Mundial de Saúde estima que um terço da população do mundo é bem alimentada. Um terço é subnutrida e um terço passa fome. Desde que você começou a assistir este programa, pelo menos 200 pessoas já morreram de fome e mais de 4 milhões morrerão ainda este ano. No entanto, o mundo tem condições de produzir alimento suficiente para sua crescente população. Algumas fomes são causadas por secas e outras catástrofes naturais, mas essas crianças provavelmente estão morrendo de inanição por causa da crueldade do homem com seu semelhante. Guerras e embargos, corrupção nos governos e opressão econômica, como a dívida colossal de muitos países em desenvolvimento, com os credores internacionais que lhes ofereceram empréstimos imensos e agora mantém as nações devedoras em escravidão econômica, cobrando taxas de juros exorbitantes para o pobre ficar cada vez mais pobre e os credores ricos cada vez mais ricos. Enquanto estas crianças morrem de fome, nações ricas do Ocidente queimam milhões de toneladas de alimentos por ano para manter os preços altos. As fomes geralmente são resultado da corrupção e ganância do homem e por sua falta de interesse pelo próximo. E haverá fomes e pestes. Pestes ou pragas. A ciência moderna parece ter eliminado o medo de pragas, mas hoje temos um flagelo que poderia matar mais pessoas do que qualquer das pestes conhecidas. A praga da AIDS. O vírus HIV, causador da AIDS, já contaminou até esta data de 13 a 14 milhões de pessoas na Terra. Em 1993, a AIDS tornou-se a causa principal de morte de homens entre 20 e 45 anos nos Estados Unidos. Cientistas de Harvard estimam que até o ano 2000, mais de 24 milhões de pessoas no mundo terão AIDS e mais de 100 milhões serão contaminadas com o vírus HIV. No entanto, a AIDS não é a única praga moderna que aflige o ser humano. Algo praticamente desconhecido de nossos antepassados, hoje mais de 100 tipos de câncer matam mais de 5 milhões de pessoas todos os anos. Considera-se a diminuição da camada de ozônio, que bloqueia grande parte dos raios ultravioletas do Sol, a responsável pelo aumento dramático do melanoma, um câncer de pele fatal. A recessão mundial, resultado da pobreza e falta de moradia, devastou os sistemas de saúde de muitos países e enfermidades outrora consideradas extintas pela ciência moderna voltaram de forma alarmante. Epidemias de tifo, difteria e até a peste negra têm afligido certas regiões na Índia e na ex-União Soviética. Novas variedades fatais de malária, tuberculose e cólera estão se tornando resistentes a todos os antibióticos conhecidos e matando milhões de pessoas. Até mesmo a bactéria comum da pneumonia, otitis e muitos outros males comuns estão evoluindo e tornando-se intratáveis pelos remédios existentes, ameaçando dar início a uma era em que até as infecções mais simples poderiam rapidamente se transformar em doenças mortais. Jesus disse que uma grande quantidade de pestes, ou seja, de doenças, marcaria a época do seu regresso. Epidemias como a AIDS proliferarão à medida que entramos na era final da raça humana neste planeta.